Hoje nós choramos, mas é de felicidade E de tristeza nunca mais eu vou chorar Só rajadão, chuva de positividade Que nos proteja Humildemente eu venho aqui a agradecer a Deus E a todos os amigos bons que fortaleceu Pela proteção, pelo pão e a água gelada Satisfatório, de verdade, sem palavras Era um prato por dia, mas vinha tô com fome Almoço ou janta com esperança da sobra de ontem Minha barriga vazia, sem bolacha e danane E hoje eu enchi minha geladeira só com microfone Filho do melhor escritor, escritor que vem de lá E mesmo sem tinta na caneta, escreveu minha história O Senhor é meu pastor e nada me faltará Nem proteção pra minha trajetória Hoje nós choramos, mas é de felicidade E de tristeza nunca mais eu vou chorar Só rajadão, chuva de positividade Que nos proteja e eu dos mal olhar Hoje nós choramos, mas é de felicidade E de tristeza nunca mais eu vou chorar Só rajadão, chuva de positividade Que nos proteja e eu dos mal olhar Humildemente eu venho aqui agradecer a Deus E a todos os amigos bons que fortaleceu Pela proteção, pelo pão e a água gelada Satisfatório, de verdade, sem palavras Era um prato por dia, mas vinha tô com fome Almoço ou janta com esperança da sobra de ontem Minha barriga vazia, sem bolacha e danane E hoje eu enchi minha geladeira só com microfone Filho do melhor escritor, escritor que vende lá E mesmo sem tinta na caneta, escreveu minha história O Senhor é meu pastor e nada me faltará Nem proteção pra minha trajetória Hoje nós choramos, mas é de felicidade E de tristeza nunca mais eu vou chorar Só rajadão, chuva de positividade Que nos proteja e eu dos mal olhar Hoje nós choramos, mas é de felicidade E de tristeza nunca mais eu vou chorar Só rajadão, chuva de positividade Que nos proteja e eu dos mal olhar E aí, que é o 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 que é Amém.